Como fazer a primeira venda como afiliado? Seja bem-vindo a mais essa aula. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que você precisa já para começar a fazer suas primeiras vendas. Tem pessoas que se tornam afiliadas apenas para ter uma renda extra. Se afiliam alguns produtos, indicam o produto e ganham uma graninha extra aí no final do mês. Outras pessoas já trabalham como afiliados profissionais. Eles vivem do trabalho de afiliados, são profissionais, tem várias ferramentas para ajudar a vender e dá para ganhar um bom dinheiro. Tem muitos afiliados que ganham dinheiro de verdade. Claro que não é tão simples, não é tão fácil como você vê naqueles vídeos de anúncios de vendas de cursos de marketing digital, do cara ali na praia, da pessoa ali na praia vendendo, trabalhando sozinha, vendando automático, dinheiro caindo. Não é tão simples para você chegar até naquele ponto. Se é que aquilo é real, se é que aquilo é verdadeiro, ou é só um pretexto para vender um curso para você. Mas mesmo que fosse, para você chegar naquele ponto não é simples, não é fácil, não é da noite para o dia, nem é de um mês para o outro. Exige muito trabalho, muito esforço. Às vezes você vai trabalhar até mais do que CLT no começo. Então, não é uma ilusão de que é um trabalho simples. Já vou começar a jogar um balde de água fria porque essa é a realidade. Ok? Tem muito trabalho, muito esforço. Mas, mas, tudo começa do zero. Tudo começa do zero. Para você subir uma montanha, você começa no pé da montanha com os primeiros passos até chegar no topo. Então, existem muitas coisas que você precisa aprender para se tornar um afiliado profissional, se é esse o seu objetivo. Mas, você não precisa aprender todas essas ferramentas antes de começar a vender. Para você ter uma ideia, o que eu já ensinei para você até aqui já é o suficiente para você fazer as primeiras vendas. E é sobre isso que eu vou falar com você a partir de agora. Ok? Tem muitos mitos, muitas mentiras no mercado digital. Uma delas é que você precisa ter estrutura própria para começar a trabalhar como afiliado. Você não precisa de estrutura própria para começar. Para começar, é só você se afiliar a um produto, pegar o seu link único de afiliado e divulgar esse link. Dar esse link para outras pessoas, compartilhar esse link para que outras pessoas usem ele, comprem por ele e você já vai estar vendendo. Simples assim. Não precisa de muita coisa para começar. Mas, para você ser um afiliado profissional, você precisa de mais coisas que você vai aprendendo no decorrer do tempo e você vai aprender tudo aqui. Ok? Ah, uma coisa que eu quero enfatizar aqui antes de você continuar assistindo as minhas aulas é o seguinte. Talvez você costuma fazer pesquisas no YouTube, você talvez esteja fazendo outro curso. Eu quero que você me dê um voto de confiança e pare por um instante o outro curso que você está fazendo. Pare por um instante de pesquisar mais coisas no YouTube, na internet sobre afiliados. foca no curso aqui, faça os exercícios que eu vou dar aqui, nessa aula inclusive tem um exercício para você fazer, para depois você partir para outros conceitos, outras aulas. Então, foque nesse treinamento aqui, ok? Esqueça por um pouco aí os outros treinamentos que você faz, esqueça por um pouco os outros conceitos. Foca aqui nesse curso. Eu tenho certeza que você vai ter resultado. Vamos lá, você já aprendeu as plataformas que oferecem afiliação. Você provavelmente já se afiliou a algum produto, ok? Agora, eu quero falar sobre dois tipos de públicos. Existem dois tipos de público. Nós vamos desenhar aqui, porque desenhar é legal. E aí, gostando da aula? Espero que sim. Eu estou passando aqui rapidinho para te dizer que você pode participar do meu grupo de suporte e ajuda chamado Venda Mais. Eu criei esse produto para ajudar você que é afiliado iniciante ou experiente que quer vender mais na internet. Então lá, eu tiro dúvidas junto com a minha equipe. Nós temos encontros duas vezes na semana por videoconferência para tirar suas dúvidas, para analisar o seu atendimento e te ajudar a vender cada vez mais. Além disso, você conta com aulas exclusivas. Então, se você está gostando desse conteúdo gratuito, imagina no conteúdo exclusivo que eu dou para esses afiliados no grupo Venda Mais. Então, se você quiser participar, aqui abaixo do vídeo vai ter um link direcionando para a página, explicando como funciona. Lembrando que você tem garantia de sete dias. Você pode entrar lá, experimentar, assistir as aulas ao vivo. E se não gostar, nem mesmo do tom da minha voz ou da minha equipe, todo o seu dinheiro será devolvido em até sete dias. Então, clique no link, conheça e entre lá para o meu grupo Venda Mais. Então, existe o público que te conhece. Que te conhece. E existe o público que não te conhece. Ok? Que não te conhece. A pergunta é, quem é o público que te conhece? O público que te conhece é o público que te conhece. É esse público. Ah, agora eu entendi! Seu pai, sua mãe, sua prima, seu irmão, sua tia, sua avó, a sua namorada, a pessoa que está no seu emprego, o seu colega de trabalho, enfim. Essas pessoas te conhecem. E quais são as pessoas que não te conhecem? São aquelas pessoas que estão fora do público que te conhecem. Seu vizinho, por exemplo, ele não te conhece, seu vizinho. Nem sabe que você existe. Estou brincando. Qualquer outra pessoa que não te conhece, é a pessoa que não te conhece. Essa é a pessoa que não te conhece. Beleza? Qual desses dois públicos é mais fácil você vender? Para quem te conhece ou para quem não te conhece? Vou te dar dois minutos para pensar na resposta. Duas horas depois. E aí, você descobriu a resposta? Se você escolheu o público que te conhece, você acertou. Isso aqui está fora. É mais fácil você vender para um público que te conhece do que um público que não te conhece. E essa é a primeira lição que você vai aprender nessa aula aqui comigo. Sobre vendas, ok? A primeira lição sobre vendas. É mais fácil você vender para um público que te conhece do que um público que para não te conhece. Parece óbvio, mas você vai ver a importância desse conceito no futuro. Então, o primeiro exercício que você vai executar a partir de agora, terminando esse vídeo, é tentar vender um dos produtos que você se afiliou para o público que te conhece. Exatamente. Bruno, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou vender para as pessoas que me conhecem? Calma! 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 Eu vou chegar lá. Mas você já pode fazer esse exercício de conversar com as pessoas que te conhecem, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com sua tia. E você vai oferecer um dos produtos, você vai pensar em um dos produtos que mais se encaixa com o que eles estão precisando e tentar vender. Ok? O objetivo aqui não é ganhar dinheiro. O objetivo aqui não é você ficar rico. A ideia aqui é você começar a aprender como funciona algumas técnicas de vendas para você se familiarizar, ok? Se familiarizar com o ambiente de vendas, que vai ser, por exemplo, o WhatsApp, o seu Instagram. Você vai usar muito eles nesse começo. Ok? Não pule etapas. Eu sei que você talvez tenha vergonha de conversar com uma pessoa que te conhece para vender. Não pule etapas. Você vai ter que enfrentar essa vergonha para desenvolver. Isso é um exercício de desenvolvimento pessoal. Então, vamos lá para o exercício. E se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, se você gostou realmente, deixa aqui o seu like, o seu joia, compartilha, comenta, faz de tudo aí que você puder fazer. Comenta o que você mais gostou desse vídeo. Comenta aí, abaixo do vídeo, o que você gostou, ok? E se você puder compartilhar esse vídeo também, vai ser muito legal. Um abraço. Um beijo. Um beijo do gordo. Não esqueça de me seguir no Instagram. O Instagram está aqui, ó. Me segue lá. Gostou da aula? Espero que sim. Essa aula faz parte do meu curso completo chamado Escola para Afiliados. Esse curso é gratuito. Não se preocupe. Então, tem uma sequência de aula 1, 2, 3 e assim por diante. Como é que você vai achar as outras aulas? Na playlist no meu canal no YouTube. Então, vai lá no meu canal. Você já deve estar aqui no meu canal. Então, clica no meu canal. Vai na página inicial ou na guia playlist. E procura a playlist chamada Escola para Afiliados. Ah, Bruno, eu já sou um afiliado experiente e já tenho noção do que é ser um afiliado. Beleza. Então, você vai procurar uma outra playlist chamada Método Carvalho WhatsApp. Essa estratégia é mais avançada e é direto ao ponto para uma estratégia que eu ensino a você vender todos os dias como afiliado. Então, vai lá para essa estratégia se você é um afiliado experiente. Agora, se você está começando agora, está entendendo agora o que é ser um afiliado, está dando os primeiros passos, então, continue nessa playlist chamada Escola para Afiliados. Continua os estudos. Te vejo na próxima.